Oi pessoal, tudo bem? Vira aí pela introdução do vídeo, né? Que delicioso esse mel, gente, de maçã. Ele é igualzinho o mel tradicional, normal mesmo, só que ele é muito mais gostoso. Sério, gente, vocês precisam fazer aí na casa de vocês o gostinho da maçã. Ó, você pode passar no pão, usar em panquecas, em frutas. Maravilhoso! Lembrando que todos os ingredientes estarão aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá! E aí 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 Olha, ó. Maravilhoso, muito bom. Olha isso. Vocês precisam fazer aí na casa de vocês. A maçã que eu usei é uma maçã média, tá? Não é aquela maçã grandona, ela é média e também não é aquela maçã pequenininha, tá? Maçã normal mesmo. Maravilhoso. Não deixe de avaliar o vídeo, curtindo, compartilhando, se inscrevendo pra quem ainda não é inscrito porque vai vir muitas receitas boas por aí. Um beijão a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!